Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui para abrirmos muitas caixas lá dentro da Valve e um pouquinho no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando, entre agora mesmo o link na descrição. Eu estou com R$ 1.358 aqui na minha carteira da Steam e também estou em live, twitch.tv barra Saulo, olha só. Eu estou gravando esse vídeo exatamente às 8h15 da manhã, ainda não dormi e tem 300 pessoas me assistindo. Tamo junto, twitch.tv barra Saulo, rapaziada aí, tudo que está colando na live, ó, de coração, obrigado aí pelo carinho, pelo apoio e tudo mais. Agora eu vou mandar o meu trade link no chat da live e a galera vai me mandar as caixas. Tipo, eu vou abrir caixas dos inscritos e vamos ver se a gente vai ganhar uma faca hoje. Será? Uma faca, uma luvinha, uma skin vermelha pelo menos, por favor. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo csgo.net, o melhor site de abrir caixas atualmente. Se você quiser depositar, o link do site está na descrição, aí você clica aqui, nesse botãozinho verde, e utiliza o meu cupom promocional Saulo, que ele vai te dar 35% de bônus do seu depósito. Depositou 10 dólares, ganha R$ 3,50. Depositou 1.000 dólares, ganha R$ 350. Assim, proporcionalmente ao valor que você depositar. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em via de 2AP, seleciona aqui boleto ou transferência bancária, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que além desse bônus de 35% utilizando o cupom Saulo, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal desse mês é de uma baioneta Doppler no valor de R$ 2.500. Para participar é só utilizar o cupom Saulo quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você usar, maior a sua chance de ganhar. Então, tipo, se você usar 1 milhão de vezes o cupom, você vai ter 1 milhão de vezes a chance de ganhar, tá ligado? É bem da hora isso. E manda a print, que você utilizou o cupom aí no formulário. Cada vez que você utilizar o cupom, você manda a print. Esse cupom Saulo pode ser utilizado infinitamente. Eu tô com R$ 318 aqui. Eu vou direto ao ponto, porque hoje o foco é abrir as caixas dos inscritos lá dentro da Valve. Então, eu vou abrir aqui duas caixinhas de faca. Duas caixinhas de faca, como quem não quer nada. Como quem não quer nada, tamo aqui ligeirinho. É, ok. Ah, mano, faz tempo que eu não faço contrato. Faz tempo que eu não faço contrato. Eu vou no contrato hoje. Hoje eu vou no contrato. R$ 220 dólares. Bora. Vem uma butterflyzinha. Vem uma butterflyzinha. Inclusive, essa butterfly aqui tá interessante pra sortear pra rapaziada. Vou deixar ela aqui. Vou deixar ela aqui no suspense. Vou deixar ela aqui no suspense. E agora eu vou mandar o meu trade link pra rapaziada aqui da live. Pra gente abrir as caixas dos inscritos. Vamos lá. Ó, três novas notificações de troca. Botizão mandou algumas caixas interessantes. Vamos confirmar aqui. Vamos abrir aqui as caixas que o Botizão mandou. Vamos, pra não misturar muito, vamos abrir assim certinho. Botizão mandou. Vamos abrir todas que o Botizão mandou. Depois a gente vai e aceita de outro. Ele mandou três prismáticas. Então, vamos comprar aqui três prismáticas. Ah, mano. Se vier faca, eu já... Nossa, eu dou um beijo na sua boca, Botizão. Ai, meu Deus do céu. Vem, faquinha. Vem. Botizão. Vocês viram que ali no cantinho tava M4A4M? Vocês viram que apareceu bem assim? Só a ponta do míssil? Só a ponta do míssil? Vocês viram essa sacanagem com o Saulinho? É bullying. É bullying que a Valve faz comigo. A Valve faz bullying. Ah, a Valve faz bullying comigo. Faz bullying. Faz bullying. Agora, duas zonas de perigo. Ó. Safe. Bom dia, Saulão. Bom dia, Clay. Agora, uma Spectral 2. Se vier a Imperatriz, mano, eu sorteio pra vocês a Imperatriz nesse vídeo, mano. Sério mesmo. Se vier a Imperatriz, eu sorteio pra vocês. Última Cachola do Botizão. Bora que dá ali, Botizão. Nossa, passou a Alpe, mano. Meu sonho aquela Alpe. Biritas. Tá bom, Botizão. Que vale a intenção. Mas foi uma desgraça. Ó. Zai Wu mandou uma caixa que me interessa muito. Uma Prisma 2, mano. Uma Prisma 2. Zai Wu, se vier alguma coisa legal, eu te dou um presente, Zai Wu. Tem. Ah, revolvão, mano. Ó. Deide. Deide da Família Costa mandou aqui. Interessante as caixinhas também. Uma faquinha. Na moral, se vier uma luva-vista, eu sortei uma faca nesse vídeo pra vocês, mano. É claro que não vai ali, né? É claro. É óbvio. Quase que veio a luva-vista, não. Tipo, parou do lado. Galera, é foda. Aí, ó. Claro. Eu vi... Eu senti. Eu senti que agora é a faca. Senti errado. Senti errado. Achou errado, otário. Tá ali. Mano, a minha conta tá zicada. O Chevy abre caixa, mano. Seu outro dia eu tava abrindo caixa junto com o Chevy. Ele abriu e ganhou a faca. Eu abri um monte e não ganhei nada. Ai, meu Deus do céu. Agora, a cerejinha do bolo. Prisma 2. 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 Uau, mano. Não é que é visão. Uuuuh. Solid. Interessantíssima essas coleções de caixas que você me mandou. Solid. Um grande beijo pra você. Três Prisma 2. Três Prisma e duas CS20. Vamos que vamos. Vamos começar aqui pela Prisma 1. Bora. Tô sentindo que vai vir faca hoje, mano. Só não sei que hora. Tô sentindo que hoje é meu dia de sorte. Deus ajuda quem madruga, tá ligado? Bora. É agora. Senti talão rubi. Senti a talão rubi, mano. Senti, assim, bem no fundo do peito a talão rubi. É uma P250. Eu vou chorar. A Valve não me dá nada de bom, meu Deus do céu. Ó. Trase mandou uma Prisma 2, hein. Bora, Trase. Bora. Hum. Ó. Ó. Minimal Wears tá te treque. Ó. Humilde. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi a melhor. Melhor até agora. Até agora o Trase tá em top aí. Top caixa. Tá. Então, como não tem Prisma 2, eu tô sentindo aqui no Turtle, mano. No Turtle, no Turtle. Tô sentindo aqui que o Turtle mandou um negócio bom, viu. Ele mandou uma CS20, uma Spectral, uma Prisma e uma Aperto. Ó, o AK Headline pediu aqui um agente em troca das duas caixas. Eu acho que é oferenda. Eu vou ter que fazer oferenda. Vou aceitar. Vou aceitar por causa da... É a oferenda, ligado? É a questão da oferenda. Eu vou sacrificar o meu agente. Sacrifiquei o agente pela faca. Bora. Foi. Salão, você vai devolver as skins? Não. Claro que não, né, mano? Vocês estão achando que eu tô abrindo as caixas e vou devolver as skins? Não, né? Assim também não, né, galera? Pelo amor de Deus, você vai me mandar uma cara de 30 centavos. Agora você tá 15. Quanto eu vou devolver a skin pra você? Faz sentido você não. Ai, meu coi. Operenda não deu certo. Ó, Slim mandou duas Prisma 2, hein. Quero outro revólver, não outro revólver. Eu quero revólver, eu quero outra revólver. Nossa, do lado, cara. Ó, o Breno mandou uma caixinha aqui que eu tô sentindo que é a caixa dele que vai dar bom, mano. Ó, eu não vou nem ver, mano. Eu vou fechar meu olho e eu vou abrir só depois que já tiver parado. Ó, fica vendo, ó. Play. 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 Mild. Mild. Ó, o cara mandou algumas Prisma 1 aqui, mano. 7 Prisma 1. 7. Prisma 1. Ou seja, 7 a 1. Se eu abrir a caixa 7 com a chave 1. Caixa 7 com a chave 1. É faca. Stonks. Faca. É, P90. Ninguém tem a Prisma 2 pra mim, não, mano. Ó, esse aqui eu senti firmeza no Adilson, hein. Você sentiu firmeza no Adilson? Sim, Adilson. Esse aqui que mandou as caixas pra mim. Boa. Mas a lei é básica. Tem que dar pra receber, não é verdade? É, com certeza. A lei é básica. A regra é clara. A regra é clara. A regra é clara. Tem que dar pra receber. Ah, mano. Eu vou abrir tudo no modo rápido, que eu já tô de tiltado já com esse desgraçado desse Gaben, mano. Ô, Gaben, seu desgrama. Que ia dar a puta. Começa a xingar ele. Ia dar a puta, mano. Processar. Botar você no pau, Gaben. Se não me dá uma faca, mano. Porque é roubo. O Gaben tá me roubando. Olha isso aqui. Na caruda. Ó. Assaltado novamente. Assaltado novamente. Ó, não tem graça, mano. Sabe o que significa isso? O que é? Você não deu o cinto. Ó, o que que tem 540 pessoas acordadas às 8h40 da manhã, em plena quarentena, que não tem nada pra se fazer? As pessoas trabalham em casa. Ah, é aula, né? É aula virtual. É aula virtual. Entendi, mano. Iade. Foi de feriado, sabia? Adiantaram feriado de 15 de novembro. O que que é Iade? É a D. Aula. O que que é isso? Tá todo mundo em aula, é isso? Não. Eles estão em live, com você. Mas aí eles estão online, lá na live deles. Não acredito. Mano, então essa é a cal. Vou fazer live todo dia de manhã, que vai estar todo... Não tem ninguém fazendo live. E tá todo mundo em ensino à distância e ninguém tá querendo assistir aula nenhuma. E estão aqui, né? E você vai trabalhar o ensino das pessoas. Não, eu não. Aqui também é cultura. Quer ver como é que eles são? Quanto que é 2 mais 2? 5. Acertou. Todo mundo vai saber. Todo mundo sabe. Por isso que tá em aula lá, tá vendo? 4, 9... 44. Acertou, não será? Pior que tem muita... Não, eu não tô zoando, galera. Pera aí, eu vou mostrar no vídeo. Eu não tô zoando. A galera tá realmente matando aula. Matando. Assistindo a minha live. Eu não estou de acordo com isso. Só deixando bem claro. Não estou de acordo. Redação, matemática, química, cálculo 1, biologia... Nossa, cálculo 1 tá quebrando as pernas, hein? Imagina se o chat das lives for tipo... Das aulas for tipo o chat da live. E aí, professor? Manda um salve aí. Pra quem? Pro Deide. Manda um salve pro Deide. Deide Costa. Bravo! Então, rapaziada, que tá assistindo o vídeo. Todas as skins roxas, rosas e vermelhas. No caso, nenhuma vermelha. Todas as skins roxas e rosas que eu ganhei nesse vídeo. Eu vou sortear pra vocês. Então, pra participar desse sorteio, é só pra quem assistiu esse vídeo até o final. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag skins e o seu trade link do lado. Eu venho nessa. Um beijão do salto pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau.